Salve galera do canal do Maranhão, vamos fazer a review de mais um PES, talvez o PES aí do MR Games Vamos entrar aqui no game e ver o que tem de bom aí, já vi aí que tem bastante atualizações Esse é o novo patch atualizado aí de agosto, topzera E lembrando aí você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, estamos sempre trazendo conteúdos aí pra vocês Tá fazendo lives também aqui, tá? Se inscreva aí pra acompanhar nossas lives Vamos ver como é que tá esse PES Vem a entrada do PES, bota aqui no Profissional Mestre porque eu sou brabo Se liga na batida aí, ó Além de baixar um patch maneiro, ainda tem um sonho, topzera Vamos aqui na galeria galera, na loja Tá tudo liberado aí, ó, 0800 aqui na loja Tem umas equipes a mais aqui, ó, clássicas, se quiser pode estar liberando também Liberei com efeito na bola, tipo um arco-íris ali, fica maneiro Vamos ver aqui o que tem de atualização na aba de edição do patch Vamos ver aqui, editar Vamos ver aqui na Premier League E aí o Chelsea Galera, ó, o gráfico do jogador aí, ó Faces, né? Muito maneiro Perfeito aí, Kennedy aqui, ó Jorginho Tá bastante atualizado aí o patch Só os brabos Essa narração aqui, galera, vai estar com o André Henning, tá? Se vocês quiserem nova narração aí Deixa o like aí, compartilha o vídeo aí Tá? E deixa o comentário aí falando qual narração que vocês vão querer Beleza? Compartilha pra galera aí que A gente traz novas narrações aí pra vocês Esse vídeo bater mil visualizações E deixa eu ver aí, quantos likes? 200 likes aí eu trago novas narrações pra vocês Beleza? Vamos fazer aqui um contrato aqui 200 likes, beleza? E mil visualizações Vê se bate aí É o Monster City Pô, Haaland Piseira Cara, tá muito bonito aí Tá muito maneiro Gráfico dos jogadores Eu acho que faz muito parecido Parece até a foto 3x4, pô Maneiro Olha a do goleiro aí, ó Goleiro igualzinho Vê outro time aqui O time do Cristiano, né? Aqui o Liverpool Vamos ver aqui Temos o Brasileirão Série A também Aqui, ó O O Everton Cebolinha, né? Que tinha Não tava aparecendo na outra versão? Aí, ó Cebolinha O que que eu fiz no cabelo do cara? Eu fiz besteira ali, galera Pera aí Vou mostrar direito aqui Ó Tá certinho, ó Eu que fiz besteira Olha a gente olhando de rabo o jogo aí, ó Não idiota pra caramba Vem aqui Tá aí o time do Flamengo Gabriel Barbosa Bruno Henrique tá Teve uma lesão no cruzado Eu acho, não foi? Vitinho Lázaro Marinho Pedro Vidal Olha o Vidal aí, rapaz Vidal, né? No Nova contratação aí do Flamengo Vai vender camisa igual água Bravo também, ó Tô de bola Vidal Fala-se Novos jogadores aí, ó No Flamengo, ó Jogo mais Évita Ribeiro Rodilcar Davi Luiz Rodinei Ayrton Lucas Léo Pereira Felipe Luiz Mateuzinho Ó, Fabrício Bruna aí, ó Ó, Pablo também Ó, aí tá top zero pet, hein, galera? Galera que A flamenguista A maioria dos editores Tudo flamenguista Ela bota Flamengo Com Com a força do Do He-Man Ó, Yuri Alberto aí no Corinthians Pessoal, deixa aí no comentário também É Qual time você quer que eu jogue, tá? Eu faço o time aí do seu time É Do seu clube do coração Uma partida com o seu time Jogadores Bastante Ó, o Henrique ali, ó Gabriel Silva Rony Dudu Merentiel Gabriel Verón Wesley Fazou um vídeo lá do Verón, né? Doidão Tem um brasileiro Série A Que é o italiano, galera O Kako aqui na Inter, né? O Tines Então Dou Bastinho atualizado aí Os times Aqui na Roma Tem o Dybala, né? Que mudou agora pra Roma Já tá aqui na Roma Temos aqui a Bundesliga Temos aqui o Bayer com Sadio Mané Thomas Miller Gnabry Gnabry Sané Coppiseira também Muito maneiro aí Aí a La Liga, né? Liga Espanhola Rafinha A Leva também Tá muito maneiro, galera Zidane Rodibula Rodrigão Aqui, ó Vinícius Júnior Bezema Lucas Vasque Hazard Maria Cara, tem muita sorte O Vinícius já ganhou uma champs No currículo do jogador Aumenta os milhões aí, né? No salário da criança Tá maneiro pra caramba Temos aí os times clássicos, galera Muito bom também, ó Zidane ali, ó Zidane Figo Isabel Alonso Maquilene Cristiano Ronaldo Aú Anelka Não sei por quem tá aqui não Cristiano Ronaldo tá jogando ainda, pô Cristiano Ronaldo Stefano Puskas Ronaldo Orientes Butrampiano Sanchez E aqui Tá aí os times clássicos Os clássicos aqui De cada time, né? Outros da Europa Tá aqui o PSG E Neymar Vai pra onde aí? Temos aí da série B Bastante joga times aqui E é isso aí, galera Terminamos aqui Compete Pra fazer uma gameplay aí Deixa o like Se inscreva no canal Seja bem-vindo à família Maranha Games Amigável Caramba Que frio Qual time eu jogo? Fico na dúvida Chega aqui Eu não sei qual time eu jogo, mano Bora pegar o Barcelona Que tá bravo pra caramba Barcelona contra quem? Pegar um time forte aqui Vou pegar um time forte aqui Já diferenciou aqui, né? Ah, eu vou jogar 10 minutos mesmo, galera Não... É muito ruim jogar 5 minutos Sério mesmo Jogar quando era pra passar o controle Perdi, eu passava o controle Já na casa dos caras lá, ó Aqui, ó É feito na bola aqui, ó Bota aqui, ó On Vai ver Fica igual Isso fica maneiro pra caramba Ih, caramba Deixei a falta lá Coisa errada ali A 3 na frente aqui Vou abrir esses dois aqui da ponta Fica igual A 23 na frente A CIDADE NO BRASIL 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 Cheio Mas a direção dela Não foi das piores Piqui Rafinha Vem na cobertura Mandou a bola para a linha de lado E vem o tiro GOOOOOOOL É gol de artilheiro Tanto pressionou Tanto foi para cima E ele meteu um bolaço Vai vencendo E fez um belo gol Que belo gol 32 quase Para a jogada individual Bregou Foi para o fundo de novo Vai mordendo na marcação Mordendo bastante O tempo bom que eu tinha cabelo Você está falando Você está falando o que Na Juraxi Parque Essa época GOOOOOOOL GOOOOOOOL Porque você era bom de química Não Você era ruim Porque tem aquela regra da química Para ser ruim eu tinha que melhorar muito Porque tem aquela regra que dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço Isso não é química Vitor Sérgio Isso é uma lei da física Mas também é da química Também quando explicam que é matéria Também explica Tudo bem Eu era bem ruim Mas isso aí eu sei que é outro professor Que dizia Isso é o professor de física Mas tudo bem Já entendi Já entendi onde você quer chegar Esse é o Vitor Sérgio Rodrigues 38 minutos Gostou? Ou está gostando desse primeiro tempo do Vitor Sérgio Rodrigues? Sim Sim Um bom primeiro tempo A gente está vendo ali a consolidação desse quarteto ofensivo Olha só Deu bobeira Deu bobeira Tem o chute Rafinha Tira de lá Escanteio O cruzamento para o meio Como essa bola não entrou? Bancada A perna esquerda Bola passou Foi para a linha de fundo De novo aparecendo o livro Nessa vez O chute não saiu 100% Bancada Bancada A perna esquerda Bola passou Foi para a linha de fundo De novo aparecendo o livro Nessa vez O chute não saiu 100% Rafinha Para a jogada individual Bregou Foi para o fundo de novo Tira de lá Fim de papo Termina O primeiro tempo Tem que caminhar mais uma vitória E agora Já lidera o placar Indo para cima O chute não saiu 100% Vai vencendo Aí ó Até os cachorros estão É emoção para cachorro É então Para a jogada individual Bregou Foi para o fundo de novo E você pode apimentar também A sua vida em família Com o Playstation 3 Porque aí vai criar rivalidade Na sua família Aí você sai na frente Do teu irmão Aí ele vai vir o jogo Você vai e revira Para cima dele E o outro Vem aquele cunhado Te visitar no final de semana Você adora também Meu cunhado meu Não joga o meu Playstation não Ah não joga? Não, nem por um caramba Aqui não cidadão Aqui não Parecia que tinha endereço Parecia que tinha endereço Não joga o marco Não joga o marco Não joga o marco Vai ter alteração O Jailson Macedo de Freitas Que ficou conhecido nacionalmente Naquele episódio dos ingressos Do show da Madonna, lembra o André No Morumbi, lembra o jogo caiu pra ele O jogo São Paulo e Goiás Quem ia apitar era o Wagner Tardelli Aí diz que o Tardelli apareceu numa lista de ingressos Do show da Madonna no Morumbi Tiraram o Tardelli E aí no sorteio apareceu o Jailson Macedo de Freitas É um árbitro que Meio enrolado André, segura um pouquinho Lucas, deixa eu ver essa descida Zuma, diga aí Catrib O Jailson também apitou O segundo jogo da semifinal entre América e Ceará Vencido pela equipe Potiguar Por 2x0 Lá na areia das linhas Isso, depois dos 4x0 Daída Aí o goleiro bem Pra mandar pra linha de fundo Nossa, que escorregada E vem o tiro Veja aí, não pega em cheio Mas a direção dela Não foi das piores Mais um Boa bola Também veio o corte Tira de lá E a falta está marcada E o chute Tira de lá Ameaçou Gira E a falta está marcada Ameaçou Gira Vem novo cruzamento E dentro da área Já Essa bola vem num veneno Cara Ela vem num veneno O goleiro não sabe se alguém vai desviar Se não vai desviar Se o desvio vai ser forte Se vai ser só uma triscada na bola É um veneno danado Veja de novo aí Corte ali da zaga Vem bola pra área Vitor Sérgio Rodrigues Vitor Sérgio Essa torcida pode fazer a diferença Num jogo como esse Vitor Sérgio Claro que pode Claro que pode Olha a atmosfera desse estádio Olha o que a gente está vendo nesse estádio Mó público Claro que essa torcida pode fazer a diferença Tem que ser inteligente Essa torcida não pode correr o risco De pressionar de forma errada o time Porque o jogo não vai ser fácil Fica muito O time fica muito Ocupa muito bem os espaços Então não vai ser fácil Torcida tem que ser inteligente pra não jogar contra o time Mas que ela pode fazer total diferença hoje Claro que pode André E está aí a torcedora no momento de fé No momento de oração É o momento que o torcedor Cada um tem o seu ritual Tem torcedor que vem com a mesma cueca E quando o time estiver ganhando O cara não troca de roupa Não troca de camisa O cara que faz a mesma coisa O dia inteiro Repete os mesmos gestos Durante o dia inteiro Quando o time dele está ganhando É muito bacana É muito bacana a gente ver Veja aí ó Não pegue em cheio Mas a direção dela Não foi das piores Ata pita O árbitro termina Muito obrigado que você acompanhou com a gente Na TNT No Facebook No Youtube No AI Plus Vamos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto